Essa é a tropa do DJ, tá ligado? Mas pega firme mesmo, é o trem O DJ vai pegar a loucadagem 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 Que beijo, que beijo Que beijo, a loucadelo Que beijo, a loucadelo Que beijo, a loucadelo Que beijo, que beijo Que beijo, a loucadelo Vem me beijar, vem me beijar K10 vem me beijar Vem me beijar, vem me beijar K10 a 10 vem me beijar O moleque só com bicho é só com uísque e hatch Para novinha do coach Trajadão de black Minha mãe pega pro lado Essa aqui é preparada Que beija ela por cima E beija ela embaixo O DJ vai pegar Pegar ela por cima Vai pegar ela por cima Vai pegar ela por cima Vai pegar ela por cima Que beijo, a loucadelo O DJ vai pegar ela por cima Vai pegar ela por cima Vai pegar ela por cima Que beijo, a loucadelo Que beijo, a loucadelo O DJ vai pegar ela por cima Vai pegar ela por cima Vai pegar ela por cima Que beijo, que beijo Que beijo, a loucadelo Que beijo, a loucadelo Que beijo, a loucadelo Que beijo, que beijo Que beijo, a loucadelo Vem me beijar, vem me beijar, K10 vem me beijar Vem me beijar, vem me beijar, K10 vem me beijar O moleque é só, o bicho é só o uísque e o hat, bô Para novinha do coach, trajadão de black, bô Menor pega pro lado, é só quem é preparado Que beija ela por cima e beija ela embaixo de jane Vai pegar, 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 pegar ela o patrão Vai pegar ela o K10, vai pegar ela essa tropa do valefante Que beija a boca dela